Tô pegando, tô pegando! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou aqui pra gravar mais um vídeo para vocês, e hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã... Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui em Equestria, mãe! Isso mesmo, no mundo de Equestria, pessoal, muito legal! Sim, estamos aqui no Equestria Girls, né mãe? Vamos arrasar! Bora! Bora lá! Bora pessoal, então a gente tem que se transformar em Humanas Pony! É, Humanas Pony vai! É pessoal, Humanas Pony, então bora mãe! Bora, só que a gente vai criar as nossas próprias, a gente não vai ser das famózonas não! É, tipo ali a Twilight que tá voando, bem doida! Isso! Então bora, vamos primeiro colocar o roxinho, né? Eu vou colocar o da Twilight, pessoal, porque é roxo... Eu vou colocar esse aqui do ladinho de olho verde, que achei fofinho! Porque na verdade é só o olho, né? Você colocou o da Apple de Equestria, mãe! Ah, é da Apple? Uhum, ó, eu coloquei da Twilight, eu tô com o olho fofo! Ah, beleza! Aí vamos escolher o cabelo, vamos tirar... Tirar o cabelito aqui primeiro... E ó pessoal, tem vários aqui, ó, tem esse roxinho... Ai que bonito! Tem muita coisa aqui e muito acessório aqui dentro, pessoal! Depois vocês entrem, ó, vocês podem fazer vários, vários looks, porque tem muita coisa! Olha assim mãe, que cabelo bonito! Cadê você? Socorro, aqui ó! Que lindo! Bonito, né? Da Apple, Jack também! Nossa! Tá, mas gente, o cabelo que eu mais gosto na série é o da diretora, ou no caso da rainha, né? Aham... Gente, é muito bonito, é bem colorido o cabelo dela! Olha, eu não sei de quem que é esse cabelo que eu peguei não, não conheço! Você sabe quem é? É alguma estudante que eu não sei o nome... É, é muita personagem que tem aqui, então eu não vou saber, só sei das principais! É, eu também, sei das principais! Então ó... Ah, vamos colocar a orelhinha! Eu tô colocando aqui, já coloquei, ó! Ai que fofinha! Eu quero esse aqui, ó! Eu estou muito fofinha! Tá bonitinha, mãe? Ó, eu quero... Tá, pode ser amarelo, vai! Ah, colocou amarelo! Não, eu queria branca, mas não deu! Ah, então tá, fica de amarelo! Tá, agora, mãe... Ficou laranja! Ficou laranja? Ficou! Tá, tudo bem, pessoal! Ah, não dá nada, fica colorido, você gosta de colorido mesmo! É, fica um monte de cor! Aqui temos vários looks! Temos vários looks, pessoal! Então, temos aqui ó... Vamos escolher! Da Twilight! Sessão Twilight! Temos a sessão Sunset... Deixa eu ver a roupa de quem que eu vou querer, hein? Tem vários, né mãe? Eu quero uma com um tom azul! Sei lá de quem que vai ser, mas vou pegar! Ai gente, olha esse aqui, que bonitinho! Esse aqui ó, esse aqui tá bem azul! Gente, eu acho que eu vou na Pinkie Pie, porque ela é mais colorida! Esse! Ah, você tá com a roupa igual a minha! Ah, trocou! A menininha! A menininha! Ah, tá! Achei que era eu! Não, não é você não! Eu acho... Deixa eu ver... Ai! Ah, essa tá coloridinha! Ó, tem amarelinha, combina com a orelha também! É, a minha orelha tá laranja, mas tá legal! Nossa, mãe, você tá muito bonitinha! Pera aí, quero ver você! Olha eu! Ah, tá fofa! Fofinha! Fofinha! Aí, vamos vir pra cá, mãe? Vamos, que aqui tem acessórios também! Tem mais acessórios! Tem acessórios pra tudo quanto é lado! Ali dentro também tem, né mãe? Tem, aham! Então ó, aqui tem um pône e aqui tem outro, eu vou colocar esse! Eu vou colocar o pône aqui de pône gamer! Pône gamer, a gente... Eu vou ser eu mesma! Eu sou uma equestria... Equestria Crismine Girl! Gente, a gente é humanas pôneis gamers! Isso! Né? Aí aqui também tem outro tipo de roupinha, né mãe? Sim, aham! Se você quiser, você pode se tornar as personagens aqui, ó! Ah, é! Ela tem outro formato também de corpo, né? Só que elas não se mexem daí, pessoal! É, não se mexe! Eu acho ruim não se mexer! É, mas se você quiser, tá aí! É verdade! Aí subindo aqui, ó, na esquerda... Subindo! Fila escada rolante... Ai, ela funciona, que muito fofa! Sim! Tem aqui, ó, pessoal, se você quiser ficar com a corzinha azul, laranja, branca... Aham! Amarela, tem várias cores! A cor das pônei mesmo, né? Sim, as cores das pônei você pode ser aqui também! Sim... Tem a cauda... A cauda... Né, ó, bem bonita, das meninas... Aqui tem asas... Sim, tem asinhas... Ó, também... Tem ali da Twilight, tem várias, pessoal! Olha, tem até um chifrinho de unicórnio... Ah, eu coloquei uma asa, só ficou de um lado! Tá de brincadeira? Ah... Ah... Tá, vou ficar com asa agora! Ah, ficou legal, mãe! Foi sem querer! Ficou estilosa! Tá bom, vai com asa mesmo! Hahaha! Gente, não pode nem encostar! Não, sem encostar já era! Já era! E ali... Tem outras roupas e outros cabelos! Ah, mas essa parte aqui são todas vip daí! É... É... Aí, né, pessoal... E vindo pra cá a gente tem cupcake, tem várias coisas... Tem muita coisa que eles ainda estão montando, né, não tá 100% ainda pronto! Oh! Olha só! Você viu? Eu tô com a bola! Ah, que maneiro! Faz cesta! Ah, eu não consegui! Não! Deixa eu pegar a bola aqui e... Uou! Fiz cesta, pronto! É, tá bom, faz de conta! Faz de conta com o cesta! Ai, eu tô com a bola na mão! Sai bola! Sai bola! Sai bola! Eu, hein! Vem, mãe! Cadê você? Aqui, ó! Aqui onde? Alô? Aqui! Aqui, vamos! Bora! Eu, mãe, estou com vontade de assistir um filme! Ah, eu também! Fiquei sabendo que vai sair um filme agora da Equestra e a gente precisa assistir! Ou das Pony, sei lá! É! É algum filme que eu tô sabendo muito, né, gente? Só que não! Opa! Então vamos vir aqui, pessoal! Vamos pegar uma pipoquinha, vamos pegar o quê? Nossa, pega tudo! Tem nacho, tem cachorro quente! Cachorro quente eu quero, beleza! Fechou! Peguei aqui pipoca e cachorro quente! Vamos entrar aqui na sessão, mãe! Bora! Ai, já tá começando! Já? Estamos perdendo! Ai, calma aí, deixa eu vir um pouco mais pra cá, aqui, ó! Ai! Pra baixo? Não, pra cá! Ai, meu Deus! Aqui! Ó, olha lá! Ó lá, gente! Que legal! Deixa eu comer minha pipoquinha aqui, ó! Uhum! Ó, tô comendo cachorro quente! Gente, olha que filme maneiro! Fica só passando imagem! Muito bom esse filme! Gente, valeu muito a pena ter assistido esse filme, pode correr pro cinema que vai valer a pena! Sim! Tá, mãe, vamos continuar? Vamos! Agora a gente vai teleportar, porque a gente tá no shopping, pessoal! Sim! A gente vai lá na nossa escola de Canterlot! Bora! Bora estudar então! Então bora, pessoal! Uhum! Estamos aqui na escola Canterlot! Mas tá à noite, tá na hora de dormir! Ah, é! Fazer o quê, né? Então, ó, pessoal, é muito igual a escola, igualzinho o do desenho, né? Sim! E dos filmes também! E muito linda, né? Imagina estudar numa escola assim! Sim! Muito linda! Então, ó, vamos entrar aqui só pra mostrar rapidinho, pessoal! Uhum! Se vocês quiserem explorar, daí vocês exploram mais! E explorar tudo, porque é bem gigante! Uhum! Aqui tem uma cafeteria! Ó, temos a cafeteria, onde a gente do nada começa a cantar, né? Mas tá... Ai, ai! Aí aqui tem os armários, tem mais uma sala de armários! Ó, aula de fotografia! A aula de fotografia! Bem legal também! Sim! Aqui, ó, nós temos ginástica! Não, a... Que mais parece uma balada, gente! Sério! Então, aqui é a... É... A... Como é que é o nome, gente? É... Ginásio! Ginásio! E ó, a gente pode pegar esse negocinho de luz e ficar assim, ó... Uou, uou, uou! Vou me apresentar! Vai! Tcharam! Passei reto! Desfarça! Peraí, ó, ó... Peraí, mãe! Tcharam! Peraí! Tcharam! 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 Uou! De motoc! Ah, viu, pessoal? Que legal, gente! E essa motoca combinou comigo! Eu também quero! Tem praticamente as minhas coisas! Bá, 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 bá! E a gente passa uma pela outra, né? Nossa, que bom, senão a gente ia se machucar! É... Aí aqui, pessoal, tem outra escola, que é Crystal, né? Que era antes que a Twilight estudava dela, mudou pra Canterlot, mas é a nossa rival, mãe, essa escola. Então eu não quero saber dessa escola, não. A gente fez jogos de amizade com essa escola, que não foram nada amigáveis. Também é uma escola bem grande que dá pra gastar um tempo ali explorando, pessoal. É, pessoal. Agora a gente vai para o acampamento, né, mãe? Sim, escoltar a história de terror daquele pônei malvado. É... Ó, mãe, tá vendo? Tô aqui. Tô aqui, ó, tem várias casinhas aqui, ó, casinhas, normalzinho. Olha, dá pra fazer arco e flecha aqui. Será que tem um arco? Eu acho que tem. Tem, só clicar aqui. Aqui? Não dá pra clicar? Não, não dá. Não. Sério? Ah... Aqui, ó, pá! Gente, achei que dava. Aqui, ó, mãe, pá! Beleza, acertei. Chateada, não deu. Mas tem uma parede aqui de escalar, dá pra escalar? É, ó, uau! Nossa, mas quanta fruta jogada no chão aqui, não entendi. Então, acho que alguém fez a festa, né? Pronto, escalei muito rápido. Vamos ver quem escala mais rápido. Nossa, a gente falou juntas! Nossa, super, vai! Tá, 3, 2, 1 e já! Já! Uuuuh! Olha pra baixo. É claro que tem que acontecer alguma coisa comigo, eu não consigo sair! É que você tá com esse troço na mão. Ué, mas vai, de novo. Vai, 3, 2... O negócio me atrapalhou, gente. 3, 2, 1 e já! Já! Uhuuuh! Quem ganhou? Eu. Ah... Ou você? Não sei, gente. Vai, você ganhou. Tanto faz. Vamos continuar. Ah, pessoal, tem aqui, ó, mais uma lojinha, né mãe? Aham. Tá de motoca? Vou de motoca também. Ah, eu vou aqui, ó. Aqui é a cantina, né? Onde a gente pode comer. Ah, olha aqui, ó, pra gente contar as histórias. Tem as barraquinhas ali pra gente dormir. Cadê? Tem que contar a história. Cadê você? Tô aqui, ó, na fogueira. Vem aqui assar uma linguiça. Ué! Socorro! Pera, pera. Nossa, cadê você? Aqui, aqui, vira pra cá! Não! Nossa, que que é isso? Eu pari na... Desceu de sombrinha! Gente, que chique! Ai, olha aqui, mãe, como que eu vou descer. Nossa, que bafone que é, gente. Tururu. Nossa, essa foi boa. Vou assar aqui, ó. Era uma vez... Gente, olha. Era uma vez, duas pôneis de pôneis. Elas eram gamers e terminavam com Mine Girl. E elas estavam à cama. Mas mal sabia o que aconteceria. Nada. Hahaha. Ahhh! Tô pegando! Tô pegando! Ah, meu... Passou, 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 tá tudo bem. Ai, ai. Tá, mãe, vamos agora pra cidade? Vamos pra cidade. Ó, pessoal, tem aqui uma cidade, tá acontecendo uma festa que a gente não foi convidado. É, tá fechado até, nossa, que afronta, minha gente. Nossa, como assim, pessoal? Não acredito, inadmissível. Ó, tem um café aqui, tem milkshake! Deixa eu ver, cadê? Uh! Quero, quero muito! Olha o tamanho desse milkshake! Uau! Ah, que delícia! Hum! Deixa eu sentar aqui, tomar o meu milkshake. Meu milkshake? Meu sundae, sei lá. É, é um milkshake, mãe. Tá. Agora vamos para as casas, mãe. Vamos. A gente vai na da Twilight, pessoal, que é a casa que a gente tá dormindo, né? Sim, ela tá nos hospedando. Olha que casa linda! Olha que bonita essa casa, pessoal. Uhum. Vamos fazer um tour pela casa. Tour pela casa. Aqui temos a sala, tem uma enorme biblioteca, porque ela gosta de ler livro. A cozinha roxa. Uhum. E tem o segundo andar, né? Que o quarto dela, pessoal, é bem bonito. Tem muito livro, muito livro mesmo. Tem um computador, uma cama. Muito bem, gosta de ler. Eu tô dormindo na caminha, que bonitinho. Tá, mãe, o que você acha da gente ir e tomar um banho de lua na praia? Boa, bora lá, então. Bora? Aqui, ó. Bora. Sem ir na praia... Ai, meu Deus, o céu caiu de cara no chão, socorro. Aí você pisou na minha cara. Desculpa. Ai, ai, tudo bem. Vamos fazer luau. Sim, mas primeiro vamos pegar o quê? Vamos pegar fireworks e vou pegar essa bola aqui também. Essa bola de praia, pessoal. Ai, mas eu não consigo pegar. Meu inventário já tá cheio. Ah, joga alguma coisa fora. Aqui, ó. Eu consigo trocar. Beleza, consegui. Joga fora, aqui, ó. Já joguei aqui. Joga o Sunday. Opa, não, o Sunday volta. Cadê você? Beleza, tô aqui, ó. Vamos ir aqui apreciar esse mar. Pega essa bola. Tá. É pra quê? Pegou! Ai, que massa. É. Legal. Vai, joga, joga. Tá. Uh. Joga. Tum. Ah, mas é que você tem que jogar, clicar em mim. Ah. Daí tá certinho, ó. Eu clico em você, fica parado, ó. Clico em você, a bola vai certinho. Ah, então tá, vai. Uh. Ó, viu? Ah, legal. Ai, gente, que massa. Bom. Gostei. É, foi meio torto, né? Aham. E mãe, vamos colocar aqui uns fogos. Para comemorar essa noite linda. Vamos lá, e... Uhuuu. Vamos virar, pessoal, e vamos esperar, né? Os fogos não acontecerem. Três, dois, um, e... Daí não acontece nada, né, gente? Uuuh, olha só. Olha só. Amarelo e roxo! Gente, amarelo e roxo! Nossa. Que legal! Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se inscreva no canal e ative o sininho Até mais, até mais E até mais Tchau, tchau Tchau, galerinha